1, 2, 3, 2, 1 Aham, sempre foi insatisfação Sabe que eu faço isso, eu tô firmão Isso daqui é o Pedri, vai ter a morte pra mim No beat que eu rimo no busão E não tá tranquilo, eu faço por diversão Hoje você não tomou a sua precaução Porque quando você piso aqui em cima Quanto Marco já soube que tá vacilão Pois quando eu chego eu sempre mostro minha rima Pois quando eu chego eu sempre faço firmão E quando você rima, cê nunca sai por cima E sempre se perde no seu mundinho de ilusão Prato, você é cursão Com o beat do free que você faz no busão Mas sabe que você achou que era vazão No final das contas você faz profissão Cê passou uma e não, passou duas vezes Foi o Marco, ele achou que é a causa da minha dor Só que eu pulei a roletra do seu freestyle E você não foi homem suficiente pra cobrar dor Mas se caô, eu acho que você sentiu calor Quando eu não assumiu os seus getões, cê deu a dor É, mas cê pode parar, não tem dor Você é um cobrador, você é um MC ruim Sinceramente, mole é cobrador E o cobrador sumiu Igualzinho o talento do Pedrinho Batata 1kg Sabe o que eu já faço no sigilo Cê sabe que eu já tô nessa disputa Só que eu sou macaco velho, a gente pula as roletas duplas Uma roleta dupla não, esse é além Por isso que cê sabe que agora cê nunca vem Então, cê acha que cê é sem? Se eu passei por baixo da roleta, sua rima passa também Vai passar também, só que sinceramente cê sabe que eu sou ligeiro O Pedrinho tentou passar por baixo da roleta Ele ficou travado e teve que chamar o bombeiro Não, teve que chamar o bombeiro Você entende como é a vida na pista Na verdade eu leio pra cara do motorista e ele deixa eu entrar Porque eu sou artista Artista, eu também sou, mas eu não faço gritaria Na moral, meu mano, seu fudido Você quer rimar ou você quer estourar meu shímpano? Você quer rimar ou você é um fudido? Eu grito porque a batalha é o grito dos oprimidos E você tá entendendo? Essa é a calma O problema é seu se cê não faz essa porra com a alma Palmas pra batalha rapaziada Que isso? Bate palma a ele pô Vamo que vamo Sem fazer logo enrolação Vamo que vamo Quem finalizou Foi a minha direita Meu mano Pedrinho Quem acha que Pedrinho levou Faz barulho Já Quem discorde acha que meu mano Marco levou Faz barulho Pedrinho Pedrinho 1 a 0 DJ Chapo Vamo que vamo Eee Quem vem Aeeee Para Banecão É só falar quem vai Só quem vai aparecer Vai, vai Geraldo, Geraldo, quem vai desigar a chave? Da que ele, da que ele, tu vai Vem Praça 027 Praça 027 Praça 027 Praça 027 Praça 027 Praça 027 She's got it Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Só que marco hoje, não adianta Vem de almoço, sem saber, dá janta Pra mim, esse cara é só uma anta Eu não gosto quando você canta Eu acho que você só encanta Mas você nem coloca a ser espanta E pra cada filha da puta que reclama do meu grito Eu estouro uma ver na garganta Oh, 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 oh E é isso, pra sempre, mas se é assim Eu não ligo, você sabe que você vai perder Independente, eu sou o Pedrinho Vai, me te bate pra caralho Mano, passa o chão para o caralho Não, sim, que eu não tô fazendo Só que porra, né, meu pai Check it Foca veia da garganta Foca, se eu não perdi a sua rota Mas se você fala que o marco não canta Eu vou estourar sua horta Pega como funciona essa fita Você tá ligado, mano, que eu regresso Eu não gosto quando você canta Foda-se, eu ligo pra quem paga o ingresso Ei, pega a visão como faz Você sabe que é na saga cidade Sim, eu tenho meus ideais Faço um show pela minha comunidade E sinceramente, você sabe que agora Eu já chego aqui no sapatinho Você acha mesmo que eu fico triste Se não ligar para mim o tal do Pedrinho Tá ligado que eu faço freestyle Mano, para de ser arrogante Se você liga pra mim, eu não foda Se você pra mim é insignificante Fazerda, alguém pagou o ingresso Eu não entendi o que aconteceu Você falou um bagulho Mas no final você mesmo se perdeu O que entendeu? Mano, você sabe que eu te corto com uma foice Aqui, ninguém paga o ingresso É um show toda a terça de noite Toda a terça de noite, você tá ligado Meu mano, você é babaca Realmente por isso que eu tô nessa foice Colocando a minha taratapa Você sabe como que funciona Hoje a sua rima corrói É que eu também rimei No chão do yoga Rima de anária dos boys Você tava lá e você ganhou o dinheiro Só que agora você tá com o Pedrinho E o seu cachê dessa noite É tomar surra de ponte para mim Ei, você quer? Entendi Por isso você tá tonto Olha o marco na minha frente Você quer ponte? Tá, 200 conto Tá, 200 conto Sabe que eu pego no microfone Pode vir com sua surra de ponte Que eu tô desenhando Me chame John Jones Ei, pega a visão como faz Sabe que aqui é a panela Eu tô mais pra Mas eu sou cima Hoje você leva um chá de canela O problema é que você fala Mano, mas você é um fudido John Jones não dizia de nada Que dizer Matrix Eu sou o escolhido Ei, você tá entendendo? Mano, você não tá com medo Eu sou o escolhido pela Bala perdida Ela me apontou o dedo Para de ser cuzão Você sabe mano que é É surreal Você só fala um monte de coisa E geralmente toca tudo no final Você falou que é Matrix Só que a minha Matrix Ela é espiritual Aqui você não desvia da bala Babaca Acorda se a vida real Aê, na moral Vem na palma Vem na palma Vem na palma Batalhão, rapaz É isso É isso mesmo E vamos que vamos Sem muita enrolação E delongas Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu mano Marco Quem acha que Marco Levou esse balde Faz barulho Já Quem discorde E acha que meu mano Pedrinho levou Faz barulho É isso mesmo Pedrinho 2 a 0 Vai te pala para o Brasil Da te pala para o Brasil A tua família Aplausos Aplausos Aplausos